Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Gustavo Gaia. Sextou, semana agitadíssima no cenário político brasileiro, né? Um embate aí entre os poderosos, o big empresário Elon Musk contra o ministro. O Elon Musk está cozinhando o galo, hein? Galo, vocês sabem que demora a cozinhar, né? Está liberando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O cara criou o que ele criou, gente. Vocês acham que ele não seria um estrategista? Olha o que esse cara conseguiu construir no mundo. Acha mesmo que o cara não seria um estrategista? Vai cozinhar o galo, vai liberar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando assustar, cheque mate, que nem no xadrez, né? Já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos ver o que o Gustavo Gaia tem a dizer sobre tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu começo esse vídeo pedindo desculpas, mas não tenho expressão melhor para descrever a indignação que eu sinto com esse fato que eu vou mostrar para vocês agora do que é de cair o cu da bunda. Quando eu falo que essa ideologia transforma indivíduos em zumbis ideológicos, que deixam de pensar por conta própria e agem apenas pelo ódio, pelo rancor, pela inveja, pela raiva, algumas pessoas acham que eu estou exagerando. Eu vou mostrar para vocês através desse vídeo que eu não estou exagerando. Hoje é dia 19 de abril, dia do índio. E justamente os índios são os que estão menos alegres e menos contentes com esse governo. Recordes de mortes por Yanomamis, inclusive em evento do índio que aconteceria hoje. O que os índios decidiram? A organização indígena exclui Lula de evento em momento de satisfação. É mesmo, os índios estão putos com o Lula, não só porque os Yanomamis estão morrendo e foram deixados as traças, mas porque o Lula não está cumprindo nenhuma das suas promessas de campanha. Usou os índios como bandeira de campanha e agora descartou eles como se não valessem nada. Enquanto na época do Bolsonaro a situação era bem diferente. Inclusive uma das coisas que o Bolsonaro conseguiu, depois de uma conversa com o Elon Musk, foi de levar internet aos povos indígenas, às cidades afastadas, às vilas, às comunidades ribeirinhas, às escolas isoladas no meio do nada na floresta amazônica. Levou a essas pessoas tecnologia, acesso à informação e todos os outros benefícios que a internet pode trazer. E aqui eu vou mostrar um rápido vídeo pra você de um índio agora no meio da Amazônia com a internet. A antena de Instalink, olha como é lindo. E vamos colocar aqui. A galera já tocou o celular aqui e vou abrir o aplicativo e vamos lá. Caraca, já pegou. É rápido demais. Vou abrir o YouTube pra vocês verem. YouTube. Vamos ver aqui. Boa noite. Bem-vindos ao nosso domingo. A gente começa com revelações polêmicas. Cara, Instalink é top. Não é público, mas eu recomendo Instalink pra quem mora no interior. Graças a negociações feitas entre Bolsonaro e o Elon Musk. Pois bem. A extrema esquerda está entrando agora no STF. Está pedindo, né, para a justiça brasileira que o Starlink seja proibido no Brasil. Vamos lá. Você conhece essa cidadã aqui, né? Essa aqui é a Samia Bonfim. Samia Bonfim é uma extremista da esquerda, ideologicamente sequestrada. Casada com um... Como é o nome dele? Glauber Braga. Aquele lá que espancou o cidadão dentro da Câmara dos Deputados, dando chute nele. Completamente alterado, visivelmente alterado. Ela é a esposa dele, né? Então você vê que é uma pessoa que não sabe fazer decisões muito claras, né? Muito boas. Casaca aquele cara. E olha o que ela está pedindo. Samia aciona a Anatel pela suspensão da empresa de Elon Musk na exploração de satélites no Brasil. Olha o que a mãe está falando. Fora Starlink! Investigações da Polícia Federal e do Ibama encontram diversas vezes antenas da internet de alta velocidade da empresa do Elon Musk utilizadas por criminosos para operar garimpo ilegal, inclusive na terra indígena e onomame, né? Eles estão super preocupados com os onomames agora. Como essas antenas de banda larga foram parar... Como essas antenas de banda larga foram parar nas mãos do crime organizado? É um produto que qualquer pessoa compra. Ou inteligência. Por que a gente não faz o seguinte? Vamos banir também todos os celulares do Brasil, já que nos presídios os criminosos usam os celulares para poder se comunicar e organizar seus crimes? O que você acha da gente banir combustível, já que eles usam combustível para operar o maquinário para fazer o garimpo ilegal? Vamos banir o combustível também? Já sei, vamos banir a água, o encanamento, porque eles bebem água. Olha o nível! Cara, isso... A ideologia destrói a mente da pessoa. Vamos lá. É evidente que a empresa do milionário faz vistas grossas para a utilização do seu produto a serviço do crime. Bolsonaro e Musk celebram um contrato às pressas em 2022 sob desculpa de promover avanços tecnológicos na educação. Até agora os avanços que vimos foram apenas para os garimpeiros. Não. Todas as escolas da Amazônia têm Starlink agora. Todas as crianças que antes estavam isoladas do mundo moderno agora têm acesso à informação. Por isso acionei a Anatel por uma investigação rigorosa. E comprovados os crimes, a suspensão da licença da Starlink para operar no Brasil. A mulher, essa cidadã, gente, pelo amor, do PSOL, ela quer acabar com a internet gratuita para o povo pobre e isolado da Amazônia. Tudo porque ela está com raiva, raivinha do Elon Musk. Porque o Elon Musk está escancarando para o mundo. Que o presidente dela foi colocado lá através de uma interferência de um semideus. A coleguinha delas que eles, inclusive, lutaram avidamente para impedir que ele chegasse na posição que ele está. Isso é de cair o cu da bunda, cara. Internet gratuita para o povo indígena, comunidades ribeirinhas, para as escolas isoladas, para as comunidades isoladas. E essa mulher quer cancelar esse benefício gigantesco que foi dado para a vida dessas pessoas. Porque ela está com raivinha do Elon Musk. E agora a imprensa, de uma maneira sorrateira, desonesta, quer conectar os links, a internet do Elon Musk, a garimpeiros e criminosos. Então vamos proibir carro, vamos proibir celular, vamos proibir a gasolina, vamos proibir tudo. Porque tudo que é vendido, criminosos também compram. Olha o nível dessa pessoa, gente. Isso aqui é o retrato da esquerda brasileira. É aquelas pessoas que já não conseguem mais pensar por conta própria, só agem com ódio, com raiva, com bile. Não importa se elas possam tirar um dos poucos benefícios que essa população mais vulnerável conseguiu nas últimas décadas. Parabéns à esquerda brasileira. Elon Musk foi longe demais. Ele acabou de cometer o pior, mais idiondo, mais abjeto crime que se poderia cometer no Brasil de hoje. Com essa nossa Suprema Corte e o nosso Judiciário. Mas ele não matou ninguém, ele não estuprou ninguém, ele não fez pedofilia, ele não esquartejou, não torturou, não roubou. Não, não foi chefe de uma organização criminosa, não traficou, nada disso. O que ele fez, diante dos olhos dos nossos guardiões da nossa Constituição, dos verdadeiros representantes da lei brasileira, é algo inimaginavelmente pior do que qualquer um desses crimes que eu acabei de mencionar. O Elon Musk levantou questões sobre as eleições brasileiras. Absurdo! Com certeza, Elon Musk não vai nem dormir essa noite com medo daquele segmento gestapo do Alexandre de Moraes bater na porta da sua casa, nos Estados Unidos, às seis da manhã, pra prender o seu celular, os seus foguetes, pra que ele não fuja pra Marte. Mas eu vou explicar pra vocês o que aconteceu, um dos últimos tweets do Elon Musk relativos a esse escândalo que o Brasil agora está no olho do furacão do mundo inteiro, como sendo a democracia onde não existe liberdade de expressão e uma verdadeira ditadura, né? Vamos lá. O jornalista Michael Schellenberger publicou na página dele um vídeo de mais ou menos seis minutos, como você pode ver, seis minutos e quinze, onde ele fala o que ele entendeu depois de seus estudos, de ter analisado os documentos, o que ele entendeu sobre a situação do Brasil. Vamos ver só um pequeno trecho desse vídeo. E aí A U.S. House of Representatives released over 500 pages of confidential Brazilian court documents relating to censorship demands on X, formerly Twitter. The committee had obtained them from X through its subpoena powers. The documents show a single Superior Electoral Court Justice, Alexandre Jimorais, demanding permanent bans on over 150 elected officials and journalists. Jimorais demanded these bans in secret processes without explanation or means of appeal and across social media platforms. Given the dependence of elected leaders on social media, these demands for bans may constitute electoral interference. In one case, Jimorais demanded that all major social media platforms, including at least one, Twitter, which did not publish the offending material, ban a federal congressman named Marcel Van Hatten. The TSE had claimed that Van Hatten had criticized the election results, but not only had Van Hatten's video not been related to the elections, it was actually a criticism of the Labor Department. It was released one day before the election, before it couldn't have been about the results. So, Michael Schellenberger chegou à conclusão de que o Alexandre de Moraes interferiu nas eleições brasileiras. E aí é onde fica melhor. O Elon Musk vai e publica isso aqui, ó. Demoraes absolutely interfered with the Brazil elections. De Moraes, o Alexandre de Moraes interferiu absolutamente nas eleições no Brasil. Elon Musk agora está dizendo que as eleições brasileiras não foram transparentes e houve interferência do judiciário favorecendo um candidato. Isso depois de terem analisado os documentos, do relatório do Congresso americano, da reportagem do jornalista Michael Schellenberger. E aí eu vou contar pra vocês o interessante. Isso tudo porque eles não sabem sobre a prisão do Daniel Silveira, não sabem sobre o inquérito do 8 de janeiro, não sabem sobre o inquérito das milícias digitais que já vai fazer 5 anos que está aberto. Não sabem ainda de boa parte dos absurdos que acontecem no Brasil. Eles sabem apenas da censura ilegal a mando do Alexandre de Moraes no período eleitoral. Não fazem ideia das interferências do STF contra o Bolsonaro ao longo dos seus 4 anos de mandato. Não. Eles sabem apenas a ponta do iceberg e mesmo sabendo a ponta do iceberg, o Elon Musk chegou a essa conclusão. Se algum de nós falar algo similar a isso no Brasil, é o nome do inquérito na certa. A prova disso é que eu, numa comissão do Senado, disse algo parecido com isso. Estou sendo investigado pela Polícia Federal, já tive inclusive uma oitiva marcada, posso ser preso, posso ser caçado. Porque o que eu disse é que a sensação que existe no Brasil é que houve uma interferência. É que o judiciário escolheu um lado e impediu o outro de poder fazer uma campanha. Não houve equanimidade, não houve igualidade entre as duas candidaturas. E por isso eu estou sendo investigado pela Alexandre de Moraes, estou no inquérito e essas coisas todas que vocês já sabem. O rei está pelado agora, não tem como esconder mais o que acontece no Brasil. O mundo está vendo, está sendo vergonhoso para a nossa nação. E a imprensa brasileira continua atuando como se nada estivesse acontecendo, como se não tivesse a menor importância. Falam constantemente que houve uma tentativa de golpe. Sabe o que aconteceu? Houve uma reação ao golpe. É isso que tivemos no Brasil. Essas pessoas que fizeram o que elas fizeram, que eu discordo e condeno em vários aspectos, foi uma reação ao nível de indignação de um povo vendo o seu país, a sua democracia, escorrendo por entre seus dedos. É o povo vendo que o seu país estava tomando rumo para uma ditadura e tentou de alguma forma fazer algo. E aí esse fazer algo, que saiu do controle, virou tentativa do golpe. E toda a direita e todos os conservadores estão sendo condenados agora como sendo antidemocráticos, sendo que a nossa indignação foi ver a nossa democracia sendo destruída diante dos nossos olhos. É isso aí. Eu vinha no carro, mas ouvindo vocês, viu? Estava ligadinha lá no Sem Rodeios. E vocês já mencionaram isso. As pessoas questionando como é possível não estar parado o Brasil hoje. O Congresso parado, discutindo que as eleições brasileiras não foram legítimas. Não é só o código-fonte que foi escondido. Não é só a falta do respeito à exigência constitucional de contagem pública dos votos. De transparência, de publicidade, de tudo. Que não vem sendo feita desde 1996, quando implantaram o sistema eletrônico de votação no Brasil. Não é só isso. É toda a interferência que a gente viu. O Radiolão não investigado. Todos os posts da equipe de Bolsonaro, do próprio Bolsonaro e dos apoiadores de Bolsonaro derrubados ao longo do período eleitoral. E os de Lula, Janones e Companhia Milimitada. Não, nunca. Nem quando a equipe jurídica do então candidato Bolsonaro questionava. As análises não eram feitas pelo Judiciário Eleitoral. As do Lula eram rapidamente e atendidas de pronto. Então, tem muita coisa para questionar. E agora tem os Twitter Files Brasil. Está tudo documentado. O caso do Monarque é absurdo, é estarrecedor. A gente sabia, mas é que quando vem escrito e assinado pelo ministro, eles revogaram uma cláusula... Eles não. Alexandre de Moraes revogou uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Ele revogou o direito à liberdade de expressão que está lá no artigo 5º da Constituição. E ele ainda assume temporariamente. É necessário, só que cláusula pétrea não se derruba nem com PEC. Nem proposta de emenda constitucional, que é dificílimo de passar. A gente ouve no noticiário, PEC, 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 aprovada, PEC, dá a impressão que é uma coisa corriqueira. Não é. Precisa de aprovação em dois turnos. Primeira e segunda votação na Câmara e no Senado. Luta de votos. Três quintos. O Elidio Otônio me corrija se eu estiver errada que eu... Agora me fugiu se é três quartos. Três quintos, eu acho. Três quintos dos senadores, três quintos dos deputados. É muito voto. É muita representação popular no parlamento para aprovar uma PEC. E a cláusula pétrea não pode ser modificada nem por PEC. Só e tão somente por uma nova Constituição. Então precisa convocar uma Assembleia Constituinte, que não é o parlamento normal. É uma Assembleia à parte, que vai passar anos. Eu acompanhei o processo de 88. Foi bem o ano que eu entrei na faculdade. Eu acompanhei muito de perto o processo nos anos anteriores. Eu estava ali no ensino médio acompanhando aquilo. e o processo de discussão e de aprovação da Constituição de 88. Não é uma coisa trivial nem corriqueira. Então, para mudar uma cláusula pétrea, precisa de todo esse processo. Alexandre de Moraes vem em uma canetada, porque ele não gostou do que o monarque disse, seja o que for que o monarque disse. Se ele tiver falado algo que atenta contra a vida de uma pessoa, contra a honra de uma pessoa, calunia, de fama, ele pode ser processado e, no devido processo legal, condenado e, eventualmente, até ir para a cadeia. Os crimes da comunicação social normalmente são punidos com penas alternativas, que a gente chama. Acabei de ganhar um processo, meses atrás, do processo de injúria por um colega de trabalho que me chamou de charlatã no ar. Não me deu direito de defesa nem nada. E eu entrei com o processo tão somente porque eu queria ter direito de resposta. Explicar que não cometi crime de charlatanismo. Foi acusada de um crime no ar. O processo acontece e os juízes, eles punem e, se ele quiser, ele recorre a instâncias superiores, recorreu e perdeu de novo. É assim que acontece. Agora, Alexandre Moraes se sentiu ofendido pelo monarque ou quem quer que seja, Felipe Neto, Lula, Gleice, quem quer que seja, se sentiu ofendido por um post do monarque, por exemplo, aí vai lá pedir arrego no STF, aliás, no TSE, que era o caso, e o TSE derruba a conta da pessoa. Porque, vejam, o tão falado marco civil da internet, que já as redes sociais já estão reguladas, pessoal. Essa é uma outra argumentação que vocês precisam ter na ponta da língua. Quando ouvirem esses bajuladores de ditador dizendo que precisa regular redes sociais, elas já foram reguladas depois de extensa discussão no parlamento. e estão aprovadas no marco civil da internet. Ah, mas depois veio inteligência artificial, tem novas tecnologias. Muda-se um artigo do Código Civil da internet. É isso. Não tem PL da censura, não tem nada que possa vir substituir isso. Tudo é balela, é conversinha. São tiranos, censores, querendo implantar a censura oficializada no Brasil. E aplaudida pelo atual executivo. Porque Lula, desde 2003, quando assumiu a primeira vez, defende esse eufemismo da regulação das redes sociais. É censura. Então, no marco civil da internet, diz que um post, uma publicaçãozinha em qualquer das redes, ou, eventualmente, um vídeo numa plataforma de vídeos, pode, sim, ser derrubado por ordem judicial, justificada com o artigo da lei que o post ou o vídeo infringiu, descrito nessa justificativa. Mas é uma postagem, ou duas, ou três, enfim. Não é o perfil, não é o canal, não é a pessoa que vai ser censurada. Isso é muito, mas infinitamente pior do que o AI-5, que eles tanto criticam lá do regime militar. Naquela época, não existia essa censura prévia, existia a censura posterior. Artigos de jornal eram lidos, e, às vezes, pediam modificação, às vezes, impediam de publicar. Tanto que os jornais adotaram como praxe, na época, publicar receita de bolo no lugar. Ah, não pode publicar? Para ficar bem claro para o leitor que aqui tinha uma matéria que foi censurada, vamos publicar uma receita de bolo. Agora, eles derrubam o canal, eles derrubam a pessoa e tentam asfixiar de uma forma que ela não exista para a sociedade, porque nós vivemos num ambiente digital. Então, quando eles tiram o perfil, impedem que ele abra novas contas, como foi o caso do Alan dos Santos, que já estava na 38ª conta, se não me engano. Ele criava, dois dias depois, a conta caía, ele criava outra, só para mostrar que havia censura. Isso não pode. O marco civil não prevê, a Constituição não prevê. É ilegal, é inconstitucional, é criminoso. E Alexandre de Moraes mandou executar e assinou embaixo. E detalhe, quem executou essa ordem ilegal, seja policial federal, seja Mark Zuckerberg ou qualquer capachozinho do Mark Zuckerberg, agência de checagem, essas agências que eu prefiro chamar de picaretagem, quem for cometer o crime, crime, isso não pode. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. O Brasil está aparecendo, que vai entrar de novo nos trilhos devido muitas coisas terem acontecido. Eu acho que isso é apenas aquela pontinha do iceberg, né? Muita coisa ainda será revelada, muita coisa ainda será feita no nosso país. Acredito em uma mudança, sim, drasticamente, né? Tomara que ela realmente aconteça, tomara que a gente tenha uma certa normalidade no país, né? O que é uma certa normalidade? É esperar que as pessoas que estão presas injustamente voltem à liberdade. É esperar que quem teve que se mudar para outro país, né? Volte, possa voltar para o país, possa ir e vir quando quiser. E pessoas que tiveram contas bloqueadas e que tenham suas contas desbloqueadas novamente. A gente espera poder dizer que o Brasil é uma democracia, né? Palavra que eles tanto gostam de falar, indefesa, 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 só que defender que é bom, nada. Eles defendem o lado deles, né? Sempre é o lado deles que eles estão indefesa. O caso do padre. Viu alguém aí indefesa da verdade? Não, né? Ninguém falou nada do padre. O caso do ministro que asfaltou a fazenda, a pista de avião e agora está sendo acusado de está sendo investigado pela Polícia Federal de rachadinha com a irmã que é prefeita isso aí a gente não vê falar em lugar nenhum. É sempre abafado. É sempre defendendo o lado deles, né? O caso do filho do Barbudinho, que a mulher acusou ele lembrando que eu não sou tão a favor a isso. É só da palavra valer. Tem que haver alguma prova, certo? Não sou a favor. pra mim tem que ter algum tipo de prova mínima que seja, mas tem que ter. Não pode ser a palavra de uma pessoa valer mais do que a da outra pessoa, gente. Se ela tá tendo aquilo ali, eu acho que ela vai ter um tempo de gravar, de se preparar pra gravar um áudio, alguma coisa, alguma prova tem que ter. Não pode ser só a palavra. Mas como a lei vale só a palavra, então tem que valer pros dois lados. Não pode ser somente pra um lado. É só. É tudo pra eles e pra gente nada. Um lado é mais ou menos assim. O cara faz o gol, não tá impedido, o juiz vai lá dar impedimento, anula o gol e ainda dá um cartão vermelho por reclamação. Não tá impedido. Você olha lá, o VAR, olha lá, não, não tá impedido não. O juiz fala, cala a boca, quem manda aqui é eu. tá impedido sim. Aí o outro time comete um pênalti, ele inverte o pênalti, fala que o jogador se jogou no chão e ele tá expulso e por causa dele ter simulado o pênalti e não foi simulado, ele dá pênalti pro outro lado. é mais ou menos assim. Um time sofre a falta no meio campo, aí ele fala que simulou a falta, não vai dar, dá cartão vermelho, dá falta pro outro lado e sem goleiro. E a falta tem que ser sem goleiro, tem que bater a bola e o goleiro não pode estar no gol. se o goleiro ficar no gol, vou dar cartão vermelho, vou bloquear as contas, vou fazer o que eu quiser. É o que tá acontecendo hoje no Brasil, infelizmente. E a gente espera que isso pare de ocorrer, que a normalidade volte a reinar no nosso país. Olha isso aqui, eu não sei se isso aqui já estava programado antes, mas vamos ler. TSE fará eleições para substituir Alexandre de Moraes na presidência. Vamos ver se isso aqui já estava programado, gente. Vou clicar aqui. Cadê? O Tribunal Superior Eleitoral está se preparando para uma, para um momento importante na sua administração. A eleição do novo presidente e vice-presidente da corte está programada para ocorrer no dia 7 de maio através de um processo de votação secreta utilizando urnas eletrônicas ou ministro do TSE terão a tarefa de escolher um sucessor para Alexandre de Moraes que atualmente preside o tribunal seguindo a tradição. Acho que é tudo normal isso aqui, né, pessoal? Não tem nada a ver aí com a pressão que está tendo, não. Esquerdista interrompe e ataca cantor de rua que cantava música de Bolsonaro. Cara, olha o nível, bicho, olha o nível que ataca. E isso aqui é contra um canhoto? Esse cara agressor? no mínimo ele ia ter que depor na Polícia Federal. No mínimo, no mínimo. E aí ia dizer que ele é golpista, eletricista, matrocista, tudo quanto é isto, né? Mas como não é é um eleitorzinho do Barbudinho não vai ter nada, não vai acontecer nada, vai haver aplausos. A Apple retira o WhatsApp de sua loja de aplicativos na China. Caramba! Que isso? Que isso? Já pensou, velho? Meu Deus, cara! É sério isso aqui, gente? Isso aqui é... Como é que fala? Aquela coisa que é importante? Eu esqueci a palavra, né? Isso aqui é algo assim de extrema importância, extrema necessidade. É extremo. Cara, a pessoa precisa muito disso aqui. Muito. Não tem como falar que hoje uma pessoa não precisa ter um app desse aqui, né? No seu aparelho. Tudo, cara, tudo praticamente hoje passa por esse aplicativo. Tudo. É complicado. PT teme que ele ira a paut pedido de impeachment de Lula a qualquer momento. Cara, isso aqui é grave, hein? Popularidade dele caiu um pouquinho mais aí. Nós teremos isso aqui, hein? Lula tem se atrapalhado com números e outros dados do governo e preocupa assessores. Está se autodestruindo, né, pessoal? estão se autodestruindo. Tchau.